Fala galera, Linker aqui mais uma vez Continuando o Crash para finalmente terminar de vez Aliás, de vez não né, porque não pegaremos a gema rosa Roxa quer dizer, não, vermelha Oh droga, mas para terminar de vez o mundo 1 Então para Turtle Woods Ha, e antes nós não pegamos nem uma caixa Então agora é hora da gente pegar todas as caixas E por que que tem que dar lag? Pera aí Voltei pessoal, após desligar alguns itens extras que não são necessários Então vamos continuar o jogo Como eu disse, antes que nós não quebramos nenhuma caixa para pegar o cristal azul Então agora vamos quebrar todas para poder pegar o cristal prateado O que é bem lógico não acho Bem, vamos lá Apesar de azul não show o controle de prata Bem, mas acontece que é assim né Cada gema azul tem um jeitinho especial de pegar Cada gema azul E cada gema colorida tem um jeitinho especial de pegar E como nós já pegamos a azul, agora temos que pegar a padrão Que é a cinza Isso é bem normal do Crash 1 Se vocês se lembram bem, no Crash 1 tinha isso, de pegar todas as caixas Com isso você ganhava as gemas brancas que serviam para acessar um final especial E, ah meu Deus, aqui ó Essa cara malvada aqui, vamos quebrar ela Com barrigada Isso libera uma área secreta do jogo Que eu acho que eu não mostrei Ou mostrei É, eu acho que eu não mostrei né Tanto que a gente pegou o cristal azul E, nossa, 99 maçãs Tá bom, olha o truquinho Haha, vida Como eu lembro, como eu disse a vocês e... Ah, por favor Que isso, eu desliguei tudo Pera aí gente Beleza Se lagar agora eu vou ficar bravo hein Vamos, opa Esqueci, não pode girar naquele pássaro O melhor jeito é pular E tem que quebrar todas as caixas Aqui Tem que usar carrinho mais pulo É o único jeito de você chegar nessa parte aqui Aqui Quebra essa caixa Mesma coisa Carrinho mais pulo E aqui Tem que ser rápido Porque esse bicho abaixa E daí você não consegue chegar lá em cima Tem Carrinho e pulo Carrinho e pulo Chega aqui e quebra as caixas A mesma coisa com isso aqui Carrinho e pulo Carrinho e pulo Senão ele Abaixa e acabou Vamos quebrar essas caixas Muito bem Isso Pulou aqui, pulou aqui Opa Escapou do bicho E a caixa de ação verde Como eu já expliquei Destrói os nítulos Então vamos continuar né Crash E temos até uma máscara Aquaku Pra ajudar a gente Beleza Eu tô falando Aquaku Lembrei lá do Crash to Senate Que pode ser considerado Acho que Crash Bandico 5 Ou Crash Bandico 4 Não sei Beleza Aquaku I will be you Protective And I hope you need strings To die Ah, daí Ah, é chato Mas é Eu sei Toda vez que você começava o jogo Tinha aquela falinha chata Da Aquaku Com certeza No Play 2 Mexeu no Crash E bagunçou tudo Começou a sair aqueles Crash Do Titã Lá Que nossa Nada a ver com Crash original É uma bagunça O Crash ficou Estilo lutador Com tatuagem Não, aquilo lá não era Crash Ficou muito estranho Ah, os dois únicos Porque acho que a Naughty Dog Saiu do contrário do Crash Ela vendeu pra Universal Eu acho Não, Universal Tô fazendo isso aqui também Vendeu pra A Traveler's Tales Eu acho Ou foi a Paramount Ah, sei lá Não sei Eu sei que o Crash Foi vendido A imagem do Crash Foi vendida E daí Foram criar um jogo novo Do Crash no Play 2 E fez merda Os únicos dois bons Que saíram Foram o Crash To Sanity E o Crash 4 Né, o O Ah é E como você disse Matheus O Crash Nitro Kart Ah, o Nitro Kart Foi uma continuação Do Team Racing Mas Não me atraiu muito Eu não gostei do Nitro Kart O O Tag 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 Ai ai Vamos lá Ainda mais que era Meio estranho Alguns personagens Tinha alguns que era Do Game Boy O Trance O O outro estranho lá Por isso que eu não fui muito fã Mas o Team Racing Do Play 1 Eu também achei bem legal Eu penso até em trazer pro canal O problema é que eu já esqueci Vários truquinhos Eu não lembro direito Se eu consigo pegar de novo Todas as relíquias E tudo mais E é isso Terminamos de novo A Turtle Woods Pegando A Gema Branca Haha Isso mesmo Crash Pode comemorar Porque a gema É nossa E agora vamos pra Hangate E pra pegar o cristal Prateado dessa Temos que Por lei Ter pego O cristal Azul Da fase Turtle Woods Porque metade das caixas Dessa fase Estão numa área Inacessível ao Crash Sem esta gema Aqui Você viram aqui Pula e gira Porque se ela aparecer Você derrota ela É muito bom Essas fases de água É bom você ter Uma boa percepção Do padrão das coisas Pra você saber Quando você pode pular E não pode E droga Eu não posso ganhar Imunidade na água Vocês podem ter percebido Que eu peguei Três máscaras consecutivas Mas eu não virei O Crash Invencível Porque na água Não dá pra virar Então vamos continuar Porque se fosse Eu ia ficar muito apelativo Ah não é que Por questão de ser apelativo Também não Porque é temporário o poder Mas é que Ah sei lá Eles não quiser Muito bem Como sempre Eu vou dar todas as caixas Essas plantas Elas são meio perigosas Eu acho que o bom De tacar elas É pular e girar E agora vamos fazer Esse bônus Que da outra vez Vocês não descobriram Como fazer ele Porque a gente teve Ai Aqui toma cuidado A gente teve que Se matar nesse bônus Pra quem lembra Pra conseguir o tempo Da outra esmeralda Esmeralda não Droga Eu tô confundindo Com o Sonic já É Do outro cristal Bem Não vamos se importar Muito com essas caixas De dez maçãs Vamos logo com tudo E terminamos o bônus Esse aqui Não tem muito segredo Acho que o único É aquela dinamite Que tem que atacar As caixas de baixo Depois Esperar explodir Chegamos no cristal azul Vamos pegar ele É uma plataforma Vocês podem ver Que faz nos levar Para depois Do muro Para esta zona Especial Que é muito difícil Por sinal Ela tem Um padrão De dificuldade Muito maior Do que as fases Que estamos enfrentando Atualmente Então é preciso Atenção redobrada Nessas fases Ai caramba Muito cuidado Quando pular Nessas caixas São muito na quina Vocês podem acabar errando Aqui também É preciso um certo Uma certa tensão E um padrão bom Vamos lá Pula e gira Sem mais dificuldades Olha só Cuidar com esse muro de caixas Ele pode acabar te enganando E aqui Esse é o problema Porque Ai Ah consegui isso Aquela era a parte mais difícil Porque se errar a caixa Já era Morre Daí tem que começar de novo Mas tudo bem Passamos Tranquilamente Não se preocupe Com esses nitros A caixa de ação Vai estourar eles Mesmo eles estando Em outra área Aham Aqui ó Vocês podem ver Que tem muitas caixas Brancas Nós teremos que vir Ativa a caixa de ação Não é preciso fazer nada Apenas ativar E Ai Ah droga Perdi uma máscara Acho que eu não fui Com muita atenção Mas tudo bem Vamos lá Recuperando Aqui Acelera Crash Ah não Droga Pensei que já tinha bugado Que nem eu fiz no Pirate Man Aqui ela foi uma bugada Muito legal E Dash Aqui a única Eu tenho três caixas A única coisa de pegar A terceira é dando dash Senão não é possível pegar Então vamos lá Ah Pegamos Ótimo Agora vamos ver se eu não Estouro É Explodir uma bomba Pronto Ali também Acho que tem uma passagem secreta Naquela cachoeira Que vai levar em outro nível Mas eu não sei entrar Quer dizer Eu não sei não Eu não lembro como entra Mas eu tenho quase certeza Que tinha sim Mas tudo bem Terminamos o estágio especial Então vamos continuar Bem a gente não vai precisar disso Porque eu lembro mais ou menos Joguei muito Crash 2 Já zerei 100% E que eu lembre Eu não precisava de detonado Eu precisei Ó Cuidado com os demoinhos Eu acho que eu não mencionei isso Se mencionei É bom frisar Pegando caixas Cuidado Aproveite os turbos Com bastante Praticidade Pra poder passar pelas bombas E acho que acabou a fase já né Tem só mais uma planta Pra trollar a gente no final Mas nada muito Perigoso E pegamos a gema branca Ahá Pegamos a gema prateada E fim da fase Isso De acordo com o meu relógio Já gastamos 10 minutos de vídeo Nessas duas fases Então pra terminar o vídeo Ainda vamos fazer Uma fase do mundo 2 Eu acho que já dá pra fazer né É ó Estamos pegando todos os cristais possíveis Por aqui Então vamos para a fase Para Pegar lá Uma fase em No mundo 2 né Que não tem nome Mas primeiro Vamos salvar né Por precaução É isso aí Crash Muito bem Muito bem Salvar Aqui Vamos salvar Nessa data mais antiga Que agora Eu aprendi Estou salvando em duas datas Não vou ser burro Como eu já fui em Final Fantasy Tactics Que afinal Agora estou salvando em duas datas Mesmo que vocês não estejam vendo E já temos Como vocês viram 17% do game E Vamos ver Aqui tem o cristal verde Que tal fazer essa Ah não Essa aqui do ursinho Eu vou deixar pra depois Mas antes vou mostrar um truque Fiquem aqui E pulem várias vezes Nesse ursinho aqui ó Pula Várias vezes Demora um pouquinho Só tem que ser paciente Ah lá Ih Haha Você ganha um pacote aí De não sei quantas vidas Só que você quer um monte E ajuda muito São 10 São 10? Aí ó Meu irmão acabou de confirmar São 10 vidas Valeu ursinho Vamos na Snowbees Que é uma fase legal Snowbees E só tem dois cristais Então vai ser fácil Talvez nós consigamos Os dois ainda nessa fase E eu tenho 8 minutos Para fazê-la Então vamos logo Logo no começo Você começa com partes de gelo Não vou me preocupar muito Em pegar aquela caixa Pula Aqui não tem inimigo Então dá pra fazer o truquinho né Muito bem Pula e Oh droga Errei Aqui tinha uma vida Então vou ter que fugir Naquela caixa ali Que tinha uma caixa Marrom Normal né Pair das Das dinamites E se você pegasse ela Ela tinha uma vida Mas eu não consegui pegar Então Ai Droga Tá bom Vamos continuar Os níveis de neve São conhecidos por ser um pouco difíceis Ou porco espinho Quando ele ergue os espinhos Não é possível matá-lo Então o melhor mesmo é Deixar ele embora de boa Eu chamo de porco espinho mesmo Não sei se ele tem um nome específico Que nem o penta pinguim Aquele pinguizinho chato que gira Eu acho que o nome dele é penta pinguim Eu vi no Eu vi no jogo Crash Tian Racing Aparece o penta pinguim Eu não sei como destrancar ele De forma normal Só se destrancar ele Através de códigos Porque eu sei que cada uma das copas O pinstripe O pinstripe O pinstripe O pinstripe Não É o aquaco né O comodo moe O É o comodo moe Eu acho que é moe Ou é o joe Acho que é o comodo joe É o comodo joe O pinstripe O O papo É a papo papo Não aquaco É papo papo Ahn E o Reaper who Daí depois também tem o fake crash O O penta pinguim E o anitrop Que o anitrop é pra um time trio E eu tô esquecendo do bombas né Nessa parte aqui Depois que você se encostar na caixa Vocês esperem um pouco Por causa que o gelo Dá uma Parada Se não vocês quando girarem Vão sair andando do mesmo jeito E vão cair em cima do dinamite Por isso que tem que dar uma esperada Aqui vocês podem ver o bônus Bloqueado né Não pode se acessar mais uma vez Depois que você ganha Então se você esqueceu caixas Já era Aqui não tem nada Então continuemos Ah Essas rodas aqui Elas também aparecem no crash 1 Mas aqui não são tão difíceis de se desviar Pelo menos não por enquanto São bem fáceis É só você ir com calma E Oba Aí ó Cristal rosa Quer dizer que já estamos quase no final da fase Ih Ah Tá botando a cabeça no gelo Achei que de repente poderia ser uma caixa de ação Ou coisa parecida Ótimo Aqui também não tem muitos problemas Vá com calma no gelo Sem as preocupações E opa Desviei E Ah faltou caixa Ah é verdade A plataforma vermelha Então eu esqueci desse detalhe Não dá pra pegar o cristal prata aqui ainda Sem ter pegado o cristal O cristal vermelho lá atrás É Ih Vamos ver Eu ainda tenho mais 5 minutos de vídeo Não tenho não Acabou o tempo Bem Então é isso Terminamos por aqui Bem Se você gostou do vídeo Foi um bem tranquilo hoje né Sem muita Explicação Sem muita piada né Mas Foi um bom vídeo Se você gostou Clique em gostei Se você gostou mais ainda As são os favoritos E se você realmente gostou muito do vídeo Por que você não se inscreve no meu canal Passa a acompanhar as outras séries Eu também faço Final Fantasy Tactics E Mega Man Que são jogos bem legais até Aproveite aí E dê uma olhada Pode ser legal Ou não Mas vale a pena olhar Então vamos lá Gostei Favorito Inscrições Isso me ajuda muito E me valoriza a fazer mais vídeos Obrigado a todos que me assistiram Aqui é o Linker Eu vou ficando por aqui E Tchau E eu também mando um tchau Isso aí Até mais galera